E o Mamãe Falei foi humilhado pelo Celso Russomano, que deu uma invertida que deixou o Arthur totalmente sem direção. Vamos ver aí. Por sinal, pra conversar comigo, você primeiro precisa ter presença na Assembleia Legislativa, porque seu apelido lá é Mamãe Falteiro. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Depois de faltar, ele vai correr pra mamãe chorar. É verdade, Pé-de-Pano. Ele já tá chorando, inclusive. Você já falou pra sua mamãe que você falta no seu trabalho? Não! Que você não leva a sério o seu trabalho? Mais ou menos! E você, Pé-de-Pano, você é de faltar no trabalho? Eu trabalho! Eu não dependo da mamãe! Olha, pessoal, isso é verdade. Inclusive, o Pé-de-Pano tem carteira assinada aqui no canal. Ele trabalha todos os dias pra informar as pessoas. Ele é muito inteligente e trabalhador, né, Pé-de-Pano? Trabalhador fechado com o capitão! É isso aí! Ainda por cima é fechadão com o Bolsonaro! Isso eu não vou admitir! Então é isso, pessoal! O Mamãe Falteiro levou aquela invertida do Celso Russomano. Gostaria que você comentasse a sua opinião sobre tudo isso aí. Deixa aí embaixo, eu quero saber, hein? E não deixa de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado! Forte abraço! E aí E aí E aí E aí